Coé rapaziada, vocês estão bons né? A Fioco é uma empresa que não está muito focada no mundo mobile, mas de vez em quando lança alguns modelos de celulares aí no mercado e hoje vamos analisar um destes modelos. Eu sou o João Vitor e seja bem-vindo ao canal Análise Geral. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os vídeos aqui do canal que estão saindo toda terça e sábado às 13 horas. Não se esqueça, terça e sábado às 13 horas tem vídeo novo aqui no canal. E assista o vídeo até o final que quem sabe esse aparelho não pode interessar a você. Então, deixou o like? Se inscreveu? Então é isso aí, sem mais enrolação, bora para o vídeo. O smartphone Fioco PCS-01 é um aparelho de entrada. Inicialmente foi lançado com preço de mil reais, mas hoje pode ser encontrado na faixa de 700. Como a Fioco não é uma empresa gigante no mundo mobile, ele vem tentando se adaptar ao mercado. O PCS-01 tem um corpo revestido de plástico fosco, sendo ele bem compacto e sólido com uma boa pegada, o que evita ele de escorregar das suas mãos. E que todos concordamos que isso é muito bom. Na parte frontal do aparelho, seu design é de certa forma mais antigo, já que ele possui nas partes superior e direito da tela bordas mais largas, porém sem botões físicos ou grandes sensores. No lado direito do aparelho, vem o botão Power, que é responsável por ligar, desligar, iniciar, etc. E juntamente também com os botões de volume. Enquanto isso, no lado esquerdo, ele possui a bandeja, onde se coloca os chips e o cartão de memória. Por falar nisso, ele tem duas entradas para chip, assim que você não precisa ficar escondendo entre o chip ou outro, e uma entrada para cartão microSD. Ele possui a entrada para fones de ouvido na parte superior. Enquanto isso, na parte inferior, vem duas saídas de áudio. Uma do lado direito e outra do lado esquerdo, com a entrada para carregamento no centro. Algo bem incomum são os dois parafusos na parte de baixo, um de cada lado da entrada para carregamento, o que acaba sendo bem estranho. Na parte de trás do aparelho, vem o leitor biométrico bem grande, na intenção de ser bem preciso. E lá se encontram suas duas câmeras com o flash. Mas calma que eu já vou falar delas aqui. Ele possui uma tela que renderiza em HD+, sendo superior ao 720p e abaixo do 1080p. A tela possui uma ótima qualidade no brilho, nada muito estourado ou com pouco contraste. Ele tem uma launcher bem rápida, simples, sem um botão para gaveta de apps, sendo que é só você arrastar para cima. Agora vamos falar da ficha técnica. O Philco PCS01 vem atualizado com o Android 9, e provavelmente já pode ser atualizado para o Android 10. E possui um processador de 1.6 GHz. Não é um dos melhores no mercado, não é tão potente, mas dá para usar no dia a dia tranquilo. Seu tip 7 é bem curioso, pois não é da Qualcomm, não é MediaTek e nem Kiri. Ele é meio desconhecido na sua categoria, já que ele é da Unisoc e o nome dele é SC9863A. Acaba sendo até inútil de eu falar o nome dele aqui, já que nós não temos tantas informações sobre ele. E acaba sendo difícil para mim falar para você se o celular vai esquentar, se não vai esquentar, se ele consegue fazer o trabalho dele certinho, e acaba complicando. Uma coisa bem interessante nele é a sua memória RAM, já que ele é um aparelho de entrada que possui 4 GB de memória RAM, e possui 64 GB de memória interna, que acaba sendo até meio confuso. E a sua memória pode ser expandida em até 128 GB. Sua tela possui 5.45 polegadas, sem notch, com resolução HD+, ideal para ver filmes e séries. Ele possui duas câmeras traseiras, 13 e 2 megapixels, não sendo aquela câmera de surpreender, mas com uma boa iluminação dá para tirar umas fotos boas. E possui aquela frontal básica de 5 megapixels, que dá para quebrar o galho. E possui uma bateria incrível de 4.000 mAh. Bem, a minha conclusão sobre esse aparelho é a seguinte. Ele é um aparelho que acaba sendo meio confuso, já que algumas coisas não batem. Ele possui um processador mediano, ok, sem problema, é um aparelho de entrada e tal. Porém, com 4 GB de memória RAM, que é algo de certa forma exclusivo dos tops de linha. E 64 GB de memória interna, que é uma das coisas que eleva o preço de um aparelho. Fora também a bateria de 4.000 mAh. E tudo isso por um preço baixo. Mesmo sendo de uma marca que não passa tanta credibilidade no mundo mobile, é um aparelho que vale a pena experimentar. Mas só tendo ele mesmo para saber se é bom ou não. Então, meu amigo, o vídeo foi esse. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito. E ative o sininho das notificações para não perder os vídeos aqui do canal, que estão sempre toda terça e sábado às 13 horas. E é isso aí. Aguarde o próximo vídeo. Com Deus e... Falou! Tchau, tchau.